Eu tenho aqueles pipaca doce Está bem Olha, Mãe, ela está Olha O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é?